Ah, o amor, o amor que eu sinto por você, é um amor gostoso, é um amor que prende, abraça o coração e não quer soltar mais, é um amor feito de amor, é um amor feito de paixão, é um amor gostoso e eu confesso, eu amo tanto amar você, ah, é como se o mundo parasse, se tudo parasse, não existisse mais nada, a não ser você na minha vida, poxa, como eu queria simplificar as coisas, sabe, queria poder sair daqui agora nesse exato momento e te pegar de jeito, no colo, te abraçar, te agarrar e te amar, mas um amor sincero e verdadeiro, um amor puro, um amor feito de amor, porque podemos voltar a acreditar no amor, meu bem, eu sei, a gente já sofreu por amor, quem nunca, né, quem nunca sofreu por amor, quem nunca foi abandonado, quem nunca abandonou, eu sei, mágoas existem, cicatrizes duras, difíceis de serem esquecidas, mas o amor, vamos dar uma chance pro amor, dá uma chance pro meu amor, permita que eu te ame, te queira, te deseje, você deixa meu bem, deixa eu ser muito mais do que um admirador, não quero ficar secretamente te amando, apenas por mensagens de amor, não, eu quero te conhecer, eu já te acho fantástica, mesmo aqui de longe, então eu imagino, como não é te conhecer, quero ver, sabe, sua rotina, quero, ah meu bem, mandar memes pra você, brincadeiras, quero ouvir músicas ao seu lado, quero só sentar e ficar quietinho com você do lado, ouvindo uma música, não importa que música seja, não quero, o que importa é que seja com você, eu quero tudo com você, eu quero tudo com você, quero te amar, quero o carinho do seu abraço, o beijo gostoso da sua boca, quero você, quero ser pra você o que você é pra mim, um amor, um amor sincero, puro, verdadeiro, um amor gostoso, um amor que seja, pra vida inteira, porque por você eu faço tudo, eu sou capaz de sair daqui e ir até o fim do mundo, por você, pra você, por nós dois, pelo nosso amor, ah, eu vou longe, ah, claro que eu vou longe, sabe por quê? Porque você é uma mulher que vale a pena pra mim, só pra mim, muitos passaram por sua vida, e não sabiam a joia rara que tinha nas mãos, uma joia às vezes que precisava um pouquinho ser lapidada, sim, claro que não precisa, não é? Mas você, meu bem, mesmo uma joia bruta, é uma joia perfeita, de um valor inestimável, e esse valor poucos conseguem enxergar, e eu consigo, ah, se consigo, porque eu vejo você passar, e você tá passando, meu bem, passando pela vida, passando por tudo, só não está passando ainda pelas minhas mãos, mãos que querem você, querem te abraçar, querem te cuidar, querem te carregar, e andar de mãos dadas ao seu lado, ao seu lado, sim, porque não é atrás de um homem de sucessos que tem uma mulher brilhante, não, é ao lado de um homem apaixonado, que tem uma mulher que brilha mais do que tudo, você é minha preciosa, minha boneca de porcelana, ah, você é, queria tanto te dar um presente agora, o meu coração, o meu coração, de presente pra você, você aceita meu amor, você quer, você permite, diz que sim, porque o meu amor é todo seu, e eu confesso, não jogue fora essa oportunidade de conhecer novamente o amor, de se amar, de se deixar amar, ah, meu amor, se você soubesse todo o carinho sincero e verdadeiro que eu tenho por você, você não me negaria um beijinho, um carinho, um afago, porque o amor é assim, meu bem, é feito de coisas incompreensíveis pra gente, mas que só o coração entende, nossa, que frase bonita, né, mas sabia que é verdade? Às vezes a gente não entende o que passa, o que a gente vive, o que a gente quer, mas o coração que não fala português, não fala essa língua que nós falamos, o coração fala a língua do coração, e só o coração entende, ah, se entende, caramba, até eu gostei disso que eu falei, sabia? Pronto, subi mais um nível, no que diz respeito a amor, acho que eu consegui vencer mais uma etapa agora, poxa, que amor forte é esse, um amor que não dá pra entender, porque a língua do amor é incompreensível, as pessoas que não sabem amar, mas eu sei te amar, sei, ah, sim, sei, sabe por quê? Porque o meu amor é verdadeiro por você, porque eu te amo apesar das nossas diferenças, eu te amo apesar de saber que pode ser impossível alcançar o seu coração, porque eu tô subindo degraus, meu amor, tô subindo esses degraus da vida, e cada degrauzinho esse me leva de encontro a você, às vezes você foge, às vezes você corre, de medo, medo de amar novamente, medo de se ferir, por isso a minha luta é árdua, a minha luta é difícil, porque eu sou um guerreiro, ah, sou, meu amor, e tô na frente da batalha, em luta pelo seu amor, e vou enfrentar tudo e todos que estiverem na minha frente, e vencerei, porque o meu prêmio é o seu beijinho doce, que ela tem, depois que eu beijar ela, nunca mais vou beijar ninguém, Oh, bebê, desculpa, eu sei que eu te faço sorrir também com essas bobagens que eu falo, brincadeiras, mas todas, na verdade não são bobagens coisa nenhuma, são a mais sublime forma de amar, porque eu não tenho medo nem vergonha, não tenho medo de você sorrir de mim, não, não tenho, eu sei que, é assim a vida, mas até se eu conseguir arrancar de você um sorriso, pra mim eu já ganhei, eu já ganhei, se eu conseguir te fazer sorrir, se eu receber um kkkkk nos comentários, dessa mensagem linda de amor que eu te faço, de todo o meu coração, não, já vale a pena, porque meu bem, se não for pra te amar, pra te fazer feliz, eu não quero chegar pertinho de você, não, eu quero te fazer feliz, seja como for, custe o que custar, não importa, o que importa realmente é te amar, isso, eu já te amo, mas eu quero o de você, uma resposta, meu amor, quer namorar comigo, quer ser minha, só minha, toda minha, pra sempre minha, diz pra mim, te amo, meu bem, bebê, bebê, ah, meu pãozinho gostoso, meu pão de mel, minha, minha delícia, minha gata, minha gostosa, você é tudo pra mim, poderosa, quero você, e sempre vou querer, pra vida toda, meu bem, esse amor é todo seu, eu sou todo seu, eu sou o seu mineirinho apaixonado, apaixonado, por tudo, por tudo, por tudo em você, até aquilo que você acha que não é qualidade, em você, pra mim é, porque eu te amo do jeitinho que você é, e por isso eu abri o meu coração nesta mensagem de amor, feita especialmente, pra você, te amo, amo mais do que tudo, um beijo gostoso nessa sua boca, do seu mineirinho apaixonado, ah, delícia, te amo, te quero, te desejo. Tchau, 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 tchau Obrigado.